E aí galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aí 4 produtos que eu vendo bastante, tá rapaziada? E eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí numa renda extra ou até mesmo numa renda fixa onde vocês vão poder ganhar de 200 a 400% em cima de cada produto. Eu estou trazendo vários vídeos de dicas aqui de produtos super baratos que dá para vocês revenderem muito fácil aí na sua região. Esses produtos aqui, rapaziada, eu não estou vendendo na internet. Eu estou só divulgando no meu zap, no meu insta, divulgando para os amigos, aonde eu trabalho, tá? E eu estou conseguindo vender tudo, está saindo muito rápido. Por quê? São produtos legais, produtos baratinhos e vocês conseguem a margem de lucro muito grande em cima, tá? Com apenas 30 reais, até com 20, 15 reais dá para você começar nesse meio, tá rapaziada? E eu vou estar mostrando para vocês como que esses produtos aqui, vou estar falando quanto que eu comprei e vou estar mostrando para vocês aqui por quanto que eu estou vendendo, tá rapaziada? Então assiste o vídeo até o final, dota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha com o amigo de vocês porque é insanidade. Se você tem algum parente na sua casa que está precisando de dinheiro, está com dificuldade, não está arrumando emprego ou até mesmo quer aumentar a sua renda para no final de semana, Fala, dá um din-din no bolso, pegue esse bisu aqui porque é sensacional. Todos os produtos aqui, rapaziada, vocês conseguem pagar até 6 vezes sem juros no cartão. Eu vou estar deixando na descrição o link de cada produto aqui onde vocês vão conseguir, rapaziada, comprar e pagar em 6 meses, tá rapaziada? Então vocês vão conseguir gerar dinheiro para vocês colocarem no cantinho ali para quando chegar essa fatura pagar, tá? Vamos abrir aqui o primeiro vídeo aqui, ó, está mostrando para vocês aqui. Espera aí, ó, esse aqui, ó, primeiro pacotinho aqui, ó, show de bola. Deixa assim. Ó, rapaziada, esse pacotinho aqui é sensacional, tá? Esse aqui é sensacional, vou deixar ele até por último, para abrir ele por último. E esse outro aqui, maiorzinho aqui, ó, galera, ó. Na moral, esse aqui, ó, é o meu campeão de vendas. Esse aqui é meu campeão de vendas, não tem jeito, tá rapaziada? Não tem jeito. Vamos pegar aqui a nossa faquinha aqui do... Ó, a faquinha aqui, malandro, essa faquinha aqui é sinistra, cara. Essa faquinha aqui, tá louco, moleque, tá louco. Vamos pegar aqui e cortar logo aqui, de boinha, tá rapaziada, ó. Já estraga tudo, moleque, já destrói tudo. É de serra, é ponte aguda, tá rapaziada, ó. Eu já mostrei vídeo desse produto aqui, ó. Um tripézinho, tá solto. Ah, tá, veio aqui, ó, rapaziada, ó. Merrequinha, tá? Aí é que você coloca aqui, ó. Você pega aqui, ó, de boinha. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Boa, aqui você regula, né, de acordo com o seu telefone. Se você for usar, aqui é o tripézinho. Rapaziada, isso aqui, ele é bem frágil, tá? Que é tudo de plástico. Mas vocês conseguem, galera, vender até 10 reais, 15 reais, 12 reais. Fica a seu critério. Eu peguei numa promoção, ele tava custando 4 reais. Se você vender a 12, tu ganha quantos por cento em cima? Só fazer as contas, tá, galera? Ganha aí tranquilamente aí 200% em cima, beleza? Vou jogar aqui pro cara. E bola, e aqui dentro, aqui, ó. Tem duas paradinhas aqui, hein. Duas paradinhas aqui, ó. Vou de bola, ó. Tá vendo isso aqui, rapaziada? Microfone, mano. Microfone de lapela. Vou abrir só um aqui, pra vocês verem como que ele é bonitinho. Topzera demais. Cara, isso aqui eu comprei a 1,59. É 1,99. Isso aqui você vende brincando a 10 reais. Aí tu coloca aí. 1,59, ó, galera, ó. Deixa eu tirar aqui a paradinha aqui, ó. Aqui a paradinha. Show de bola. E é grande, tá, rapaziada? Ó, olha o tamanho do fio. Ó, olha o tamanho do fio. Grandão. Beleza? Você conecta aqui, ó, galera, ó. Entrada de fone normal. Tem esse negocinho aqui, ó. Que você prende aqui na sua camisa, ó. Ó, vamos ver se eu vou prender aqui. Isso aí. Fica aqui na sua camisa. Beleza? Ó, prende aqui assim. E ele fica aqui assim. Você só dá aquela reguladinha aqui, ó. Beleza? Botou aqui. Começa a falar de boa. O som é maneirinho, tá? É topzera. Cara, é baratinho, né, galera? R$2,00. R$1,59, R$1,99. Então, vocês têm que ter uma noção aí do valorzinho. Você vende por 10. Olha quantos por cento você vai estar ganhando em cima, galera. Mais de 400%. R$2,00. R$400,00, galera. R$400,00. Agora, esse aqui, eu estou vendendo o HUD, galera. Se eu falar para vocês que eu vendi mais de 50 em uma semana, rapaz, vou estar mostrando para vocês aqui que mostrou esse aqui, tá, galera? Vamos ver se eu vou abrir aqui. Beleza. Show. Ó, ó. Olha isso. Fonezinho de ouvido S10, galera, ó. Um. Aí vem aqui, ó. Dois. Ó. Três. Ih, tem muito, galera, ó. Vem nas caixinhas uma maior do que a outra, tá? Tomara que esteja perfeitinho, ó. Mas, ó. S10, galera, ó. Esse fone, deixa eu botar para cá aqui assim, ó. A luz aqui, eu tenho que ajeitar essa iluminação aqui que está zoada, ó. E esse aqui é o último, tá, galera? Joga para cá esse saquinho aqui, ó. Ó que top, galera. Ó que top. Tá louco, mano? Ó. Ó. Muito top. Vou abrir aqui para vocês verem aqui como é que ele é, tá, rapaziada? Como é que ele é, tá? Já vendi muito dele, cara. Muito dele. Eu pedi 6 agora, tá? Mas já também já pedi mais 10. Estou esperando chegar, tá? Ó, ele é grande, galera. Ó, ele é grandinho. Tá maneiro, ó. Entrada normal, ó. Beleza. Aí aqui, ó, galera, ó. Aqui, deixa eu jogar para cá, ó. Aqui tem aumento. Aumento de volume, tá? E dá para você diminuir. Essa entradinha aqui, galera, é perfeita, galera. Olha isso aqui, ó. Perfeito, ó. Cabe direitinho na sua orelha, galera. Cabe direitinho na sua orelha aqui. Não vou encostar, né, galera? Que é para vender. Beleza? Topzera demais, tá, galera? Topzera demais. Isso aqui, vocês vão ficar doidos. Eu comprei por R$4,99. Frete grátis. Vou deixar o link na descrição. Estou vendendo por 20. 300%, galera. Certeza, ó. 300% de lucro. E ele é alto de imagem. O microfone é bom. O áudio é bom. Pode comprar que é garantido, tá, galera? Tem gente que vende até R$25,00. Tem uns que vende por R$15,00. Mas aí fica a seu critério. Você faz a pesquisa na sua região, tá? E agora nós vamos para o outro pacotinho aqui, ó, galera. Ó, esse pacotinho aqui é sensacional, galera. É sensacional. Dá para a gente abrir aqui? Abrir, não. Cadê a minha... Nossa faquinha está aqui, escondidinha aqui. Atrás das caixinhas, galera. Nossa faquinha aqui, ó. Escondidinha atrás da faquinha, ó. Beleza. Bola. Ih, moleque. Aí sim. Ó. Show. Show de bola. Já rasguei tudo aqui. Já destruí geral. Não tem tempo ruim aqui com a gente, não. Aqui é que a gente... Ó, rapaziada, ó. Está mostrando para vocês aqui, ó. Cadê? Tem até um... Uma notinha, galera, é? Declaração de conteúdo, ó. Declaração de conteúdo. Beleza. Está vendo aqui, ó? Ó, galera, ó. Olha que top, ó. Ó. Um. Um. Está mostrando para vocês aqui, ó, galera. Ó. Isso aqui é um cartão. Um cartão onde ele vira uma faca, tá, galera? É um cartão. Pô, você coloca na sua carteira de boa, ó. Mais um aqui. Dois. Três. Ó. Três. Seis brinquedos, galera, ó. Seis brinquedinhos aqui, ó, galera. Seis brinquedinhos. Dá para fazer um baralhozinho aqui, ó. Show. Show de bola. Cara, sensacional. Isso aqui, ó. Eu comprei. Eu vi. Acho que foi dois. Foi três reais isso aqui, cara. Três reais. E dá para você vender por vinte a quinze reais facilmente, tá, rapaziada? Vamos ver como é que funciona essa brincadeira aqui, ó. Para mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui. Um pacotinho aqui da hora. Esse aqui, com certeza, eu vou deixar na minha mochila. Entendeu? Eu vou deixar na minha mochila, ó, galera. Ó. Olha que sensacional. Uma faca. Aí, aqui, ó. Tem uma paradinha aqui, ó. Não sei se vocês verem aqui, ó. É uma rodelinha aqui, ó. Você estava aqui, ó. Cadê? Aí. Estava ela. Deixa eu ver como que estava, moleque. Pera aí. Ah, já sei. Você pressiona ela e gira, tá? Pressiona ela e gira. Beleza? Que aí a faquinha vai sair de boa, tá, galera? Ó. Ó. Ó a faquinha. Olha isso. Beleza? Aí, aqui, você pega. Deixa eu ver aqui com a luz. Cobra para cá. Isso aí, ó. Dá para cá. Tem um remacetinho aqui, hein, galera? Tem um remacetinho aqui para poder dar uma agitadinha aqui para a parada ficar insana, tá, rapaziada? Ó. Cobra para cá. Tem umas pecinhas aqui, ó, galera, que trava ela. Tem que tomar cuidado para não se cortar, tá, galera? Porque quando ela vem novinha assim, fica mais complicado de você ajustar aqui o encaixezinho das pecinhas, tá? Ajustar aqui, pera aí. Ó, galera, consegui montar. Olha isso. Deixa eu ver se está cortando. Já é afiada, galera. Já é afiada, hein? Vamos ver aqui na folha, ó. Ó. Uh, moleque. Olha isso. Caraca, rapaziada, ó. Que isso, moleque? Vamos de novo aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Ó. É isso, rapaziada. A faquinha é insana, moleque. Olha isso. Tá louco, mano. Tá louco isso daqui, rapaziada. É um adianto você andar com isso daqui na mochila. Dá para você andar com isso daqui no... Na sua carteira, ó. Fechou aqui, ó. Tranquilo para fechar. Tranquilo. Aí a mesma coisinha aqui, ó. Você pega, ó. Tem que tomar cuidado aqui. A gente que ainda não tem prática com... Essa pecinha aqui, ó, galera, ó. Para poder estar girando aqui a parada de boa, tá? Ela corta, hein, galera. Ela corta e... Que magoa, hein. Magoa, ó. Aí você fechou, galera, ó. Pronto. Bota na mochila. Bota na sua carteira. Dá até para ficar no bolso, galera. Porque ela tem a trava, ó, galera, ó. Tem a travinha aqui, ó. Tem a travinha aqui. Beleza. Show de bola. Então, galera. Esses itens aqui, se eu não me engano, esse daqui, cara, eu comprei por 2,99 ou 4. E vou vender a 20. Vou vender a 20 porque eu já tinha uma experiência, tá? Eu primeiro comecei vendendo a 15, tá? Eu tinha comprado o cerdo outra vez. Vendi a 15. E... E o que eu fiz, galera? As duas últimas eu vendi a 20 e vendi rápido, tá? Vendi muito rápido. Então, eu vou continuar vendendo a 20, beleza? Então, a gente vai ter uma margem de lucro muito grande. Se a gente comprou aí por 5, vamos botar aí, não dá para 5? Tem uma margem de lucro de 300%, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, rapaziada? Não tenha vergonha que a melhor profissão que existe é de vendedor. Sai em busca de dinheiro, galera. Bate de importa em porta. Divulga no Instagram. Divulga no Facebook. Divulga no teu Zap. Bota no status lá do teu Zap lá. Que tem um monte de gente fofoqueira lá. Que não pode ver um status lá. Beleza? E vai te perguntar e você oferece, cara. Faz um teste na hora lá e show de bola, tá? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu? Tamo junto. Abração. Ui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.